Música Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Flamengo em América Mineiro 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 Vamos aí galera, com o Mengão, sexto colocado com 24 pontos 20 empate, fora de casa, 3x3 contra o Botafogo Encara o América Mineiro, último colocado com 8 pontos Que vem de derrota em casa, 3x0 para o Santa Cruz É o Flamengo querendo entrar no G4, encara o América que quer brigar contra o rebaixamento E o Mengão já saiu jogando por aqui E se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E lá vem o América Mineiro trabalhando, quem sabe um belo lance Tenta a bola lá encaixada para o Borges, mas não consegue dar sequência Aperta por aqui Rafael Vaz Guerreiro também ajuda aqui na marcação Galera, Flamengo que contratou o Diego Que promete auxiliar os atacantes, ajudar o time a arrumar o título do Campeonato Brasileiro Diego que logo logo já está tudo certo, vai aparecer também aqui no canal Se você quer saber como faz o Diego aí no PES 2016 Não perca aí o vídeo de como criar o Diego, colocar o Diego para jogar O link estará aqui na descrição, beleza? E lá vem o Mengão, quem sabe Guerreiro Tocou para Everton Vem trabalhando de pé em pé, Felipe Viseu dominou Bateu para o gol Para o gol No Flamengo Bela troca de passes do Mengão Everton tocou para o garoto Viseu que bateu para o fundo do gol É, Felipe Viseu vem marcando um gol atrás do outro Aproveitou o belo passe e bateu colocado para o fundo do gol Flamengo 1, América Mineiro 0 É, Mengão Tem que aproveitar Já o América, situação difícil, situação complicada Para a equipe mineira Aperta por aqui Everton, rouba a bola de Claudinei A bola sobra para Viseu Viseu vem trazendo o Mengão para o ataque aqui pela direita Abre para Everton Everton vem escapando sem marcação Vem tranquilo Cruzamento lá dentro Rasga a zaga, cortou mal Felipe Viseu insiste Rasga a zaga da América de qualquer jeito O Ilharão manda para Massaraújo Haja Rodney aqui na direita Rodney manda para Everton Domina o garoto, vai para cima da marcação Levou, linha de fundo Tocou no meio Massaraújo O Mengão vem trabalhando de pé em pé Rodney para Guerreiro Para o gol Para o gol Do Flamengo Para fazer mais um Para fazer alegria da torcida rubro-negra E é dele, é dele Paolo Guerreiro Ele que vem sendo muito criticado Marca o seu terceiro gol desde quando voltou da Copa América Havia marcado contra o Fluminense E também marcou contra o Botafogo E faz aí o segundo por aqui O segundo do Mengão Flamengo Flamengo 2 América 0 E vem trabalhando A equipe mineira não consegue chegar no ataque Lançamento Muito forçado E apenas tiro de meta Alex Muralha Domina Sai jogando aqui pela esquerda com o Heber Racha Jorge Jorge bota na frente Toca aqui para Alan Patrick E lá vem o Mengão Já pensou o terceiro Não conseguiu dar sequência no lance E corta lá para frente o goleirão E acaba o primeiro tempo por aqui Flamengo 2 América 0 E o América já saiu jogando Pessoal, pessoal todos Por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para aqueles vídeos do Campeonato Brasileiro Continue em Fim Forks aqui no canal E vem trabalhando De pé em pé Lançamento aqui na direita Cruzamento lá dentro O goleio Belo lance Lindo lance Que pena que não foi bem Bem executado Quase, quase o gol do América por aqui Para quebrar a perna dos cartoleiros É, um gol sofrido Dá um prejuízo, galera E vem trabalhando E lá vem o América Mineiro Vem escapando aqui pela direita Quem sabe o melão Esse cruzamento lá dentro A cabeçada Para o gol Opa Mas está marcado impedimento Impedimento do ataque do América Everton Rodney Rodney domina Aqui pela direita Toca para Everton Vai fazendo uma segurada Prefere trabalhar um pouco mais atrás Com o Massaraújo E lá vem o Mengão Para o ataque Com o Felipe Viseu O garoto domina Tenta escapar Mas não consegue dar sequência No lance Domina Felipe Viseu Abre Rodney E lá vem o Flamengo Quem sabe um belo lance O toque no meio Dominou Viseu Botou Opa Professor Aí é falta Everton na cobrança Correu Bateu Brugol Brugol Do Flamengo Para fazer o terceiro Para fazer um ótimo resultado Dependendo dos outros resultados Terminar essa rodada No G4 Brigando ali Por uma vaga Na Libertadores Futuramente Brigando pelo título E olha que ainda O Diego Vai chegar O Leo Leo Lá Falta Cobrada Com muito capricho Para o fundo Do gol Flamengo Flamengo 3 América Mineiro Zero É América E agora E agora E aí pessoal Você acha que o América Já era Vocês acham que o América Já caiu Está difícil A cada rodada O buraco vai aumentando Eita Está sequência No lance por aqui Corta bem O lateral direito E lá Viu o América Para tentar fazer um golzinho Aqui Pelo menos Um gol de honra Borges Toca errado Vai acabar o jogo Instantes Finais de partida E acaba o jogo Por aqui Flamengo 3 América Mineiro Zero É isso aí pessoal Mais uma grande partida Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Comer os próximos vídeos E muito mais E é isso aí pessoal Não perca Os próximos vídeos Aqui no canal Também Curta aí o canal Nas redes sociais Facebook Twitter E Instagram O link estará aqui Na descrição Para você ficar A ponteira de tudo Que rola aqui no canal E é isso aí pessoal O canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu E é o seu E é o seu